Essa daqui eu vou mandar pra aquelas que são safadas Que gostam da putaria, que gostam da cachorrada Se com roupa tu é gostosa, imagina tu pelada Essa daqui eu vou mandar pras novinha que é safada Que gostam da putaria, que gostam da cachorrada Se com roupa tu é gostosa, imagina tu pelada Eu vou com carinha, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida, a luz que ela ama que nós é vida Eu vou com carinha, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida, a luz que ela ama que nós é vida Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a pica, ela gosta que nós é vida A luz que ela ama que nós é vida Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a pica, ela gosta que nós é vida A luz que ela ama que nós é vida Qualidade tem nome, é do estúdio, é sucesso e é moral Uma bonita da cena Essa daqui eu vou mandar pra aquelas que são safadas Que gostam da putaria, que gostam da cachorrada Se com roupa tem gostado, imagina tu pelada Essa daqui eu vou mandar pra aquelas que são safadas Gostam da putaria, que gostam da cachorrada Se com roupa tem gostado, imagina tu pelada Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a pica, ela gosta que nós é vida A luz que ela ama que nós é vida Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a pica, ela gosta que nós é vida A luz que ela ama que nós é vida Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a pica, ela gosta que nós é vida A luz que ela ama que nós é vida Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a pica, ela gosta que nós é vida A luz que ela ama que nós é vida Alô paredões de todo o meu Brasil Som de mala, alô torres do meu Brasil Divulga o homem aí, pai Turma bonito de volta na cena Toma Divulga o homem aí, pai